O processo já é judicial, em que pese ter uma diligência independente de cumprimento, que era a reconstituição do crime. Então, como fiscal da ordem jurídica e fiscal da lei, o Ministério Público viu acompanhar os trabalhos até para dirimir dúvidas se existe ou não a participação de terceiros envolvidos nesses crimes. O mais importante é que o acusado José Leonardo conseguiu nos provar que é capaz de conduzir um corpo do peso da criança, algum peso aproximado da criança, até o local onde o corpo foi ocultado, mesmo andando com uma perna só de moedas. Então, isso, a priori, no primeiro momento, descarta a participação de terceiros envolvidos nessas crimes. Olha, existiam duas casas aqui dentro do sítio, a casa do patrão e a casa do caseiro. segundo as pessoas que estavam no sítio, que é o José Leonardo, o irmão dele, a esposa e o filho, de 12 anos. O Zé estava, quando a criança entrou, na casa grande e os demais na casa pequena. Segundo as pessoas que estavam na residência do caseiro, segundo essas pessoas, não viram a Raquel dentro do sítio. Eu considero uma prova tranquila, uma diligência tranquila. Ele ajudou, disse como é que ele tinha matado a criança, como é que ele tinha jogado o corpo da Raquel dentro do cacimbão. Então, eu considero que foi uma diligência positiva. Olha, o inquérito já foi remitido para a justiça, que nós estamos ao lado aqui do titular da ação penal. Eu vou receber o laudo no prazo de 30 dias e vou enviar para a justiça, que é para o doutor Luiz, que é o promotor de justiça, o titular da ação penal. No começo, ele quis contar uma versão, que foi a mesma versão que ele apresentou quando o corpo da Raquel foi encontrado no cacimbão. E logo em seguida, naquele dia, naquele sábado, ele contou a verdade. E a mesma forma aconteceu hoje. A versão é que ele estava com a criança, mostrando a cacimbão para a criança, e a criança caiu, bateu a cabeça na pedra e desmaiou, e depois a estrangulou e apresentou essa versão, que a versão, segundo ele, a versão verdadeira, é que ele a estrangulou ali na área da Casa Grande. Eu sou desgraçado. Você achou que a mulher teve participação? Tu te, tu te, tu te participarei, tu te. Porque eu sei que o coração do mundo não se engana, não. Foi tudo que estava com ele. Eu sinto isso. No primeiro momento que eu entrei no sítio, eu esgaguelei o irmão dele, eu disse, foi vocês que mataram a minha filha, foi vocês. Eu senti que tinha sido eles que tinham feito força para a minha filha aí. Por que que não deixaram entrar com a sua mãe dela? Defendendo esses vagabundos, esses criminosos. Ganaram nada, tirando a vida da minha filha, né? Eles não ganharam, não. Por que que tiraram a vida da minha filha? Por que que eles tiraram? Ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém, ninguém. Por que que tiraram a vida da minha filha? Eu sei que a minha filha não vai trazer ela de volta, não. Mas eu quero que eles falem, que a justiça tenha feito, que eles fizeram com a minha filha.